Mas quanto menos falar... É impossível ter uma relação. Mas mais que a gente tem essa história também. Aqui na nossa parte... E... A gente deve ter peixe um palco de palco. A gente deve ter feito feito um palco de palco de palco de palco de palco. A gente deve ter feito um palco de palco. Apenas duas alabراções! Vou não se torner um palco de palco de palco de palco de palco de palco. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Obrigado por assistir.